Obrigado! Obrigado! Dizem que uma música só fica muito tempo se for boa, né? Eu tenho músicas minhas que eu gravei em 1970. São 41 anos. Eu achava que eu não ia viver muito tempo, né? Eu achava que o meu negócio era rápido. Aí de repente permaneci. Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você As mulheres achavam que eu era puta E os homens também Queriam todos dormir comigo E eu não queria dormir com ninguém, eu queria cantar Eu quero sair Eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho do meu pai Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Bem-vindos ao projeto Salve o compositor popular Passaram por este palco grandes artistas São eles Rodaís José Aguinaldo Timóteo Cláudia Barroso Vanusa Luiz Airão E Márcio Grego Agora vou lhes mostrar uma canção Que talvez vocês não conheçam Porque ela foi censurada pela ditadura militar É a razão de eu estar aqui agora Você vem me tapeando com um pente fino E vem subjugando o meu destino E vem me instigando a um desertino Ah, isso aí os caras não gostaram mesmo Um dia eu perco a timidez e falo sério E faço as minhas leis com meu critério Eu vou para o xadrez ou cemitério Mas fino de uma vez com seu império Quantas frases foram ditas Com palavras desgastadas pelo tempo Por não ter o que dizer E quantas vezes nós dissemos Eu te ando Pra tentar sobreviver Aparências nada mais Criam sempre rótulos nas tendências musicais Tem um aí, por exemplo, que eu não concordo com ele Já há muito tempo Que chama MPB Eu sinto que na verdade é o popular mesmo Então acaba tendo que trocar de nome A música que o povo canta Essa é a verdadeira música popular Mas hoje eu vivo do... Como eles chamam de quê? De Rafona? Qual é o nome deles? Brega Ah, eu encaro brega Eu não ligo, acho que isso eu ligo Eles quem? Ah, o covinho Os metidos Eu acho que o boleiro não vai morrer Viu? Não morre O boleiro é uma das coisas maravilhosas Qualquer um gosta de dançar com o boleiro Quem foi? Quem foi? Quem foi que fez Você ficar tão diferente, amor? Você mudou demais Você mudou demais Você mudou demais Era uma época muito palpitante de Beatles, Rolling Stones De liberdade de sexo pra todo mundo Você vê, os Beatles liberaram geral Os meninos passaram a andar com maior facilidade em todos os Beatles Acabou a dificuldade dos meninos pra cama colocando Eu achava uma maravilha o ambiente da Galeria Vasco E é o que eu garotinho A busca de parceria As pessoas que estavam precisando de parceria Mulheres com mulheres com os corpos Todo lugar que eu chegue Eu vi uma pedida na minha vida Uma galeria do amor é assim Muita gente a procura da gente Uma galeria do amor é assim Um lugar de emoções diferentes Onde a gente que é gente se entende Onde pode ser a vida reprimente Fulano é brega, fulano é cafona, fulano é isso, fulano é aquilo Preconceito, restrição O conceito e o preconceito é uma coisa que vem de lá A gente tá de cara Eu acho que o meu trabalho é muito simples Mas se eu fizer ele com a simplicidade que é Eu acho que eu posso agradar a de Nova York A Juazeiro do Norte A gente tá com oante Que eu fico E aí